É um prazer receber vocês aqui na Casa do Futebol Brasileiro. Boas-vindas em especial aos nossos amigos da Fiat, a quem cumprimento na pessoa do presidente Antônio Filósio. A parceria que iniciamos hoje faz muito sentido. Há grandes semelhanças nas histórias das marcas e no que elas representam. A CBF e a Fiat estão entre as maiores empresas atuando no Brasil hoje. O alcance de suas marcas é mundial. A camisa amarela da seleção brasileira é reconhecida em qualquer lugar do mundo, assim como as logomarcas, os modelos de veículos que compõem o portfólio da montadora. A Fiat nasceu italiana, país que ama tanto quanto nós o futebol. Transformou-se numa potência mundial. Ao mesmo tempo, desde que chegou ao nosso país, tornou-se cada vez mais brasileira. Chega agora a seleção. Nada mais brasileiro e mais globalizado do que isso. É natural que estejamos juntos, presidente Filósio. Tenho certeza que essa parceria será marcante, tanto para a Fiat quanto para o futebol brasileiro. Sejam bem-vindos. É um prazer imenso, uma hora e um privilégio poder juntar o nome da Fiat, que é um dos brands históricos da nossa corporation, com as seleções das seleções. Na verdade, você falou corretamente. Ambos representamos brands globais, fortíssimamente enraizados. Aí, de Fiat significa italiana. Nós nascemos na Itália, mas eu acho que muitos dos colegas jornalistas de vocês reconhecem que talvez sejamos a fabricante de carros mais brasileira do Brasil. Então, somos um time, somos um time de 26 mil colegas brasileiras e brasileiros com quem orgulhosamente trabalhamos todo dia. Então, a ideia de construir time ganhador faz parte da nossa cultura, do nosso mindset. E não tem nada mais de ganhador da seleção brasileira de futebol. Cinco vezes campeão do mundo, duas vezes contra a Itália, infelizmente. Mas acontece. Bom, além da seleção brasileira de futebol, com o professor Tite, um dos melhores técnicos do mundo, claramente, temos o prazer de associar nosso nome a todas as seleções brasileiras. A de base, a olímpica e a feminina. E estamos no mês de março, o mês das mulheres. Então, de coração é um prazer, é também um privilégio considerar que Marta e outras valorosas atletas brasileiras vissam uma camisa com um pedacinho de Fiat dentro dela. Assim como, claramente, os craques, como Neymar, como Casimiro, como Chagosito, etc. Então, muito obrigado pelo convite, é um privilégio, um orgulho. Represento aqui 26 mil operários, supervisores de produções, talentos, brasileiras e brasileiros. E estaremos quatro anos e, quem sabe, muito mais, celebrando vitórias juntos. Obrigado. A comunidade italiana no Brasil é enorme, formada por 30 milhões de pessoas. Como você acha que essa parceria vai ser recebida por essas pessoas? Vai estimular os italianos que vivem no Brasil a torcerem, sem culpa, para o Brasil, no próximo jogo Brasil-Itália? Olha, eu, inclusive, comentava com o nosso presidente, o Antônio Filosa, que é italiano, sobre esse aspecto. E ele costuma dizer o seguinte, a segunda seleção na Itália é a brasileira, na própria Itália. Aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, a comunidade italiana é gigante. E eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que o fato de ter uma marca de origem italiana se aproximando da seleção brasileira é algo que traz ainda mais simpatia, que cria ainda mais sinergia para que a gente faça ou convença os italianos a gostarem um pouco mais da nossa seleção brasileira. O que você acha que a Fiat, uma marca italiana, pode trazer de bom nessa parceria com o futebol brasileiro? Eu acho que a gente tem muito a acrescentar nessa parceria. A Fiat, embora seja uma marca italiana, e o nosso presidente Antônio Filosa destacou aqui isso hoje, lembrou que o I de Fiat significa italiana, justamente, mas é a mais brasileira das fabricantes de automóvel instaladas no país. E a gente fala isso não só por causa da afinidade natural que a gente tem com o Brasil, com o mercado brasileiro, com o consumidor, mas também porque nós somos a marca, a fabricante com maior índice de nacionalização. Mais de 90% dos nossos produtos são nacionalizados. Nós temos um histórico muito forte de onde nós nos instalamos, desenvolver toda uma rede de fornecedores. Não à toa, Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, é o segundo maior, a região ali, é o segundo maior polo automotivo da América Latina. Então, nós temos essa tradição, nós temos esse DNA de realmente crescer junto, desenvolver junto, e tem tudo a ver com esse casamento entre a Fiat e a seleção brasileira. Eu estava conversando aqui com alguns colegas que hoje a gente passou o dia inteiro aqui na CBF conversando com os dirigentes, e o tempo todo ficou essa filosofia muito forte, esse compromisso mesmo dos dois lados de crescer juntos, de desenvolver. Então, a gente vê que a sinergia é muito grande, além da coincidência agradabilíssima da gente juntar duas grandes paixões do brasileiro, que são o futebol da seleção e grandes carros, carros com um lindo design, com uma grande performance, com um grande desempenho, e com essa italianidade tão brasileira que realmente caracteriza a Fiat nos mais de 40 anos de história que tem no nosso país.